Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E no vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Florence Ah, é Florence? Eu acho que é Florence o nome dela Ah, tá, pode ser Essa menina simpática Essa menininha linda que tá aqui Esse é um jogo muito fofo É, Shirley? Eu gostei, Gabi Você já jogou? Eu joguei uma parte pra ver se era legal, né? Pra trazer E é? E esse é Ah, é fai Nem sempre a Shirley traz jogos bons aqui Mas esse é muito fofo e a gente vai jogar junto A gente vai conhecer a história da Florence Eu quero conhecer, Shirley Então você vai ver, Gabi Capítulo 1 Vida adulta Parece tipo um livro, sabe? Só que ele é como se fosse um livro interativo Ah, que legal Ó, Florence e o 25 anos de idade Aqui são 7 da manhã e o despertador tá tocando Se você não fizer nada, ele vai continuar Então você toca nele Florence e o 25 anos de idade Eram 7, agora é 7 e 15 Ela tá deixando o despertador Como eu? Parece a Shirley Eu vou deixar o despertador tocar várias Toca uma vez, duas, três E quando ela toca a quarta vez Ela vê que você tá atrasada Isso, é tipo isso Olha lá 7 e meia Ela levantou Aí sim, ela acordou E ela foi escovar os dentes Aí, Gabi, tem que fazer um movimento Então por isso que é tipo um livrinho interativo É um jogo interativo Legal Aí você vai com a escova de dente lá Escovar o dente dela Tique, tique Não, não é tique, tique Tem que fazer em cima Em circular Só fazer assim, Gabi Não, eu pedi com o meu dentista Pronto, já foi Ainda bem 8 e 15 agora Ah, ela pegou o metrô Ela tá lá no metrô Ela tá indo trabalhar Mas ela tá no Instagram Em alguma rede social Olha aqui embaixo É o que ela tá vindo no celular Sim, aí você vai dando like, ó Like Aí, mais like Ah, gente, só dá like Eu posso repostar Ah, tá Aí do like, entendeu? Uhum Completamos É tipo a rotina A rotina dela 9 da manhã Então ela está no trabalho, Gabi Nossa, ela acordou às 7 e meia Chegou no trabalho às 9 É, trânsito, né? Ela deve morar em São Paulo É, em São Paulo Tem bastante Agora ela tá no trabalho, Gabi Vai fazendo aí a... Ela trabalha no quê? Precisa entender Não sei o que ela trabalha Ela tá no computador Tá no computador Planeias Você pega 7 e 7, entendeu? Não Ó, 7 e 7 São os iguais, Gabi Ah, tá, iguais Só pra fazer um trabalho Então eu vou trabalhar aqui, ó 1, 9 e 8 Com certeza com 1, 9 e 8 1, 9 e 8 Aí 7 e 7 E se eu fizesse 72 com 7? Não, vai dar errado, né? Você quer acabar com o trabalho da menina? Não, jamais Então 7 com 7 7 com 7 Finalizou aí esse primeiro expediente dela É um trabalho bastante difícil E já são 2 e meia da tarde, Gabi A mãe tá ligando Ela levou 5 horas só pra clicar nos números? Gabi É, é só É uma invenção ali Só pra falar, ó Agora a mamãe está ligando Atenda, mamãe Atenda Atende, mãe Atende, amor Sua mãe Não, aqui, ó Falamos mais tarde Ou você fala Estou bem Aí você fala Estou bem, né? Estou bem Eu falaria isso pra minha mãe Sim, estou bem, mãe Eu falo É, eu sei Ou beleza Beleza Mas e se sua mãe estiver falando Você não vai mais entrar na minha casa? Eu falo Beleza Fala É, eu sei E aí ela fala alguma coisa E eu falo O culpado É, eu sei Vou falar É, eu sei Eu sei Pra puxar assunto, né? Você não precisa procurar um namorado pra mim Ou então Não se preocupe comigo Então a mãe deve estar falando Filha, você já tem 25 anos Você ainda não tem um namorado Você não tem uma pessoa Você não sei o que Amara sozinha Você não sei o que Sabe? Tipo, enchendo o saco ali Com essa questão Que é muito particular, né, Gabi? E aí você pode falar Não se preocupe comigo, mãe Eu vou falar Não se preocupe comigo Ou você não precisa procurar um namorado pra mim Vou falar Não se preocupe comigo Tipo, tá tudo certo Tá tudo bem Tá tudo bem Ok Então passamos essa primeira fase aí E são 8h30 da noite E nós estamos o que, Gabi? Em casa, finalmente Assistindo uma TV E comendo um japonês, né, Shiri? Eu amo Um Japinha Eu também Ali, ó Um sushi Um sashimi Um harami Um olikumi Um xiriri Não, não é nada disso Um xirili Um xirili Um xirili é você Para! Cada vez que eu aperto aqui, ó E sushi E sushi Muito bem Sushi Tá comendo sushi? Ai, eu adoro esses daqui também, ó A Shiri comendo sushi 11h50 da noite, ó Já anoiteceu Dá pra ver lá fora Já E vamos escovar os dentes novamente Olha como eu escovo o dente mais rápido Igual eu faço na vida real Não pode escovar rápido Tem que escovar bem, Shiri Tem que escovar bem Então são meia-noite e vinte E a Florence já está o que? Dormindo Dormindo Bem, Shiri, ó Meia-noite e vinte Se ela vai acordar às sete e meia Sete, quase sete horas de sono Tá bom, né? É, poderia ser oito, né? Ia ser melhor Não, mas tá bom Passamos então pelo capítulo 1 E vamos para o capítulo 2 Que são as memórias da Florence Ah, o que será que a Florence está floreando em sua mente? Vamos ver, Gabi A gente sobe aqui, ó Ela foi pegar algo no porão No armário, né? Na verdade, guardar Aqui, ó Eu acho que ela tava, tá vendo? Usando aspirador E ela foi guardar Mas tá uma bagunça ali, né? E a hora que ela abriu a porta Puf Caiu tudo em cima dela E caiu também esta caixa aqui, Gabi Ah, olha uma caixa aqui Parece que tem lembranças, hein, Shiri? Parece, não parece? Aí ela pega aqui um papel Neste papel, olha, aparece Florence e o... Sete anos de idade Será que é uma foto de quando ela tinha sete anos? Olha, parece a gente fazendo coisas do 2.0 Com cola, canetinha Aham, parece mesmo Vamos ver O que que ela está fazendo? O que que ela tá andando de barco? Não, Gabi A gente pode vir aqui, ó E enfeitar Ah, nós vamos fazer colagens no barco dela? Colagens, vai fazer Deixa comigo, eu sou bom em colagens Coração Gabi, alguns tá cobrindo o outro, viu? Nossa, eu sempre fui bom em colagens, Shiri Não, tá fazendo tudo de qualquer jeito Nossa, ficou top, Shiri Paguei todos os seus corações Que você pôs aqui embaixo Ficou bonitinho, não ficou? Ficou Então vamos pro próximo Uma borboleta, Gabi Sim, deixa comigo Hora de fazer borboleta Ah, eu coloco de um lado Vai pro outro, Shiri Olha aqui, ó Você tá tampando meus corações Ah, desculpa Vai pôr no Gabi Acabei Não, não acabou nada Que feia essa borboleta A Florence jamais faria isso A Florence está lembrando A mãe chegou, a mãe chegou Ih, a mãe já chegou com cara de brava Ah, mãe, por quê? Tem que fazer lição de casa Ô, Florence, você também, né Não pode deixar a lição de casa pra última hora Não pode Primeira lição de casa Ah, Gabi, vamos lá 4 mais pra dar 10 Eu sei 6 4 mais 6, 10 Boa, achei 12 mais Desisto Achei que você ia abrir Pra dar 7 Pra dar 17 12 13, 14, 15, 16, 17 Já sei 5 Isso 5 17 mais que vai dar 25 Pra dar 25 eu preciso ter quanto, Shiri? Não faço ideia 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25 8 8? 8 Nossa, você tá indo bem E aí ela termina o resto, Gabi Olha, ela fez vários Ela tá triste ou só pensativa? Não sei, me parece às vezes brava Triste, pensativa Tudo junto O que se passa com o Florence? Por que a Florence está brava? Vamos seguir pra gente entender Ela tem apenas 7 anos Ah, e ela tá com as amiguinhas dela Tá? Olha aí que bonitinha Com 7 anos A Florence é essa do meio? É, do meio Ah, que lindinha Então agora a gente vai adiantar o relógio aqui, Gabi Ó Pra que ela 10 anos de idade Que legal, ela tá crescendo, Shiri 12, 13, 14 Nossa, quantos anos que faz que essa menina tá usando esse batom e esse batom não acaba, hein? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, olha lá, 22 Vamos chegar então aos 25 anos de idade Chegamos, Shiri Olha aí, nós estamos com o celular, com o café e ouvindo uma música Vamos prosseguir na história de Florence Olha lá, agora chega o momento em que ela tava sentada lá e achou a caixa E olha, gente Ela tá revendo aí A gente que fez A gente fez essas coisas, ó Ela vê a caixinha, guarda e volta a ficar pensativa E agora ela tá tipo Ai, foi tão bom recordar, foi tipo isso Como recordar é viver Entramos agora no capítulo 3 Música O que será que vai acontecer? Opa Florence está de novo ali na sua rotina Ela tá viciada, hein? Ela não sai do celular o tempo todo Tchic, tchic, tchic E digo mais, eu sou as mesmas fotos E digo mais, ela não está assistindo Gabriel e Shiri Não, só tá aqui na rede social, ó Dando like Vou repostar essa sala Ixi E acabou a bateria, Vera Também usa o dia inteiro o celular, gente Ah, e agora? Acabou a bateria Ih, frase Ela guarda uma nota musical, Gabi Ah, agora ela está no mundo real Porque ela estava só ali no mundo virtual Toque na nota musical Ah, tem alguém tocando uma música, Shiri E conforme você toca na nota Ela vai caminhando em direção Se fosse isso, ela tá vendo pro contrário Ah, Gabi, ela tá... Ela tá ficando hipnotizada pela música, Shiri Vai, vai, aperta Para, para, para Olha lá, tem um rapaz tocando um... É um violoncelo É um violoncelo Não, não é fom, 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 nada Fom, fom, fom Olha o moço, toca bem Aí vão passando, toca Porque ela, lá E ela ficou... Apaixonou Apaixonada Ela apaixonou pela música do rapaz Pela música Ela falou, nossa, que interessante Aquele rapaz tocando violoncelo Voltamos então, Gabi Passamos aqui pelo primeiro ato E vamos para o segundo ato Que é acidente O que será que aconteceu com o Florence? Como assim acidente? Não sei Gente, mas estava tudo bem Ela acabou de se apaixonar por um rapaz Que estava tocando uma música? Pois é Mas aí vai vir um acidente Que eu não sei qual que é Ah, já sei Ela está andando de bicicleta, Gabriel Não, cuidado, Florence E aí, algo vai acontecer Ela olha... Não, olha para o lado, Florence Olha lá Ai, Gabi Está meio embaçado Não, mas de que ela vai cair? Está meio embaçado Olha para frente, Florence Ela está olhando para o lado Então, Gabi Você tem que desembaçar a imagem aqui, ó Ah, a gente está controlando o foco O foco Da visão dela Isso Será que ela está precisando usar óculos? Opa, achou Deu o foco Era ele mesmo Mas aí algo aconteceu O que aconteceu? Nossa, está mais desfocado do que a foto de cima Concorda? Concordo Vamos focar para descobrir que imagem é essa aqui Chile do céu Não, não, não Está distorcida ainda por cima Olha lá Vixe, olha Está vendo? Caiu tudo Ela derrubou as batatas tudo Ah, então por isso que ela está assim, Gabi E a gente tem que, mais uma vez, arrumar aqui a imagem Ah, coitadinha Está no chão Ela está no chão, né Opa, opa Está no chão com as batatas todas do lado Que batata? É um limão, eu acho Derrubou o celular Ah, é isso aqui O que é isso? Ah, é o rapaz, Gabi O rapaz foi ver o que aconteceu Ah, o rapaz mentira Será que é ele? Eu acho que é ele É o moço do violoncelo Gabi, você está distorcendo mais a imagem Calma, ela bateu a cabeça com muita força, Chile Você está distorcendo E olha que eu nem bati a cabeça agora Senhora, acorda Acorda Está tudo bem? Não, está perto Opa Oi Eu dei um tropeçãozinho Ali, ó Florence, você está bem querida Agora estou bem melhor Olha aqui, Gabi Ele está ajudando E aí ele está conversando com ela Tipo, ah, tal Te ajudei E deu o telefone dele É o Chris Ah, o telefone do Chris Chris deu o telefone para a Florence Agora ela pode ficar conversando com ele no WhatsApp, será? Isso Capítulo 5 Primeiros encontros Estão aqui os dois numa cafeteria Ah, marcaram um encontro Ela está com vergonha Aí eles estão ali, ó Tomando um cafezinho, certo? Na verdade, eles não estão tomando nada Ah, eles vão iniciar ali uma conversa, Gabi Mas então fale mais sobre você Você costuma cair bastante de bicicleta? É que eu costumo cair um pouco de bicicleta E faz pouco tempo que você anda de bicicleta? Eu sempre que eu ando eu caio Ah Eu sou essa pessoa Sim, eu sei Aí ele falou mais alguma coisa Bem, deixa eu falar um pouco sobre mim agora Não, é que eu ando de bicicleta Não, mas agora eu falo É que eu caio Mas você cai da bicicleta, né? Caio Ah, tá Que? Estão em um outro lugar Eles foram no mercado Na feira, tipo uma feira Ah, legal Foram fazer compras Estão comprando Compraram pastel Aí ele vem e inicia uma nova conversa Bem... Tá vendo como o quebra-cabeça Ele tá ficando menor? Enquanto eu como esse pastel Lembrei que você cai que nem o papel da bicicleta Gabi Tá vendo que o quebra-cabeça Antes tava bem difícil Cheio de peças E agora ele tá menor? Agora já tá ficando menor o quebra-cabeça Porque isso aqui tá representando, Chico Eles estão... Numa conversa que tá fluindo melhor Fluindo Isso Uma conversa mais fluida E as peças estão se encaixando Com mais facilidade Olha lá Agora são só três Olha só como tá diminuindo Eu toco violoncelo Sim, eu toco É verdade Eu caio de bicicleta E o que mais? Ele falou já Bem, eu também toco violoncelo Além de violoncelo E eu também caio de bicicleta Além de cair Nossa, eles foram jantar agora É um jantar mesmo Um jantar chique Eles estão se divertindo Que bom, que bom que eles estão se divertindo E eles estão se entreolhando Bem, eu não sei se eu já te falei Mas eu toco violoncelo Bicicleta Uma peça só Violoncelo Bicicleta Bicicleta Eles realmente se apaixonaram Essa noite aqui chegou Chegou pra ficar Eu não conheço essa manca inteira Violoncelo Bicicleta Bem Essa é a história Ele tem encontro Continua A história continua A história continua, Gabi A gente vai saber Tudo que vai acontecer Então a gente tá no ato 2 E foi ali o acidente Primeiros encontros E agora a gente vai pro ato 3 Que são os sonhos Mas... O que vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer Eu também quero saber o que vai acontecer Então continua? Não, só se o pessoal quiser que a gente continua Deixa like Deixa comentário Que assim a gente entende Que vocês gostaram do vídeo E a gente volta com a história aqui da Florence O que será que vai acontecer com ela? Será que ela vai se dar bem? Será que tudo vai dar errado? Será que eles vão ficar juntos? Será que eles vão casar? Será que... E a mãe dela? A mãe dela vai ficar feliz? Não sei, Gabi Tem muita coisa pra acontecer Família Gachi, muito obrigado por mais um vídeo E a gente se vê no próximo Tchau!